Foi isso que te levou ao budismo, essas respostas? Não, o que me levou primeiro à jornada espiritual é, de novo, aquela historinha, né? Eu comecei a ver coisas aos seis anos de idade. Minha família é uma família tradicional italiana, onde meu pai assumia as responsabilidades de casa, indo trabalhar, minha mãe cuidava da casa. Eu nasci em 1975, então tem que avisar que era antes da internet, antes de muita coisa, entendeu? Antes de videogames também. Cara, onde eu morei, a minha casa foi a sétima construída na rua. Hoje já tem três bairros em volta. Tem de antigo mesmo. Muito, a casa era muito antiga. E assim, eu morava perto de um hospital, que era o Albert Einstein. A casa tinha uma energia curiosa. Então, ela foi construída em cima de uma senzala, perto de um hospital. Então, você imagina que eu estava no parque de diversões da espiritualidade. Com o tempo, aos seis anos de idade, eu comecei a ver coisas estranhas acontecendo em casa. Que são aquelas presenças estranhas que você vê o vulto passando assim. Só que você não vai falar, mamãe, tem um homem passando. Não, eu fiquei quieto. Eu não sabia o que era. E sabia que meu pai era muito rigoroso, muito rígido em relação à família. Então, eu falei, eu não vou me expor, não vou buscar arrumar confusão com meus pais. Vou deixar. Então, eu ficava só observando, só observando, só observando. E era muito? Era muitos. Eram seis, sete caras desse tipo. Eu vou te descrever como eu lembro deles, tá? Lembrando que o que eu estou te passando é uma ótica de uma criança. Dois metros de altura, mais ou menos uma largura de um metro e meio, com os olhos vermelhos. Acompanhava o meu pai. Para onde meu pai ia, eles iam atrás. Eu ficava com medo. E eram vários desses aí? Eram vários. Tudo bem parecido. E assim, bem parecidos, já começa a complicar. Quando você tem diferentes obsessores, beleza. Mas quando você tem iguais, eles abrem margem para muitos problemas e muitos desequilíbrios. Ataques de raiva. Depende muito da maneira como eles se conectam. Mas pode levar uma pessoa a ter surtos emocionais. Entendo. Tá? E eu vou te explicar muito legal todo esse conceito. Comecei a ver, mas fiquei quieto. E foi indo. Aos 10 anos de idade, a coisa foi piorando. A casa, naturalmente, gerou um toque de recolher. Então, eu tenho um irmão, a diferença de dois anos. Tanto meu irmão quanto eu, nós sabíamos que a casa tinha alguma coisa. Então, nós passamos a escutar coisas estranhas na casa. Um dos fatores, por exemplo, a gente não saía do quarto. Então, dava 8 horas da noite, todo mundo para a cama, porque no dia seguinte tinha aula. Só que a gente ficava acordado até mais tarde para ficar escutando sons estranhos. Porque sabia que acontecia. Teve um dia que eu acabei escutando alguns barulhos estranhos vindos da cozinha. E a minha casa era um corredor de mais ou menos 10 metros que levava para dois quartos grandes, que eram duas suítes onde meus pais ficavam, e eu e meu irmão dormíamos juntos. Tinha um outro quarto aqui e um outro quarto aqui, que eram quartos de bagunça e de brinquedo. Um corredor grande, cozinha, sala de jantar. Embaixo era uma sala de visitas, que ninguém entrava. Ninguém entrava. Por que ninguém entrava? Só porque não? Eu vou explicar, a história é maior. Entendi, tá? Tem muita coisa legal, cara. Caralho, que doideira. Eu escutei um barulho na cozinha. Eu levantei e botei a ouvido na porta. De repente eu escutei passos vindo, porque era carpete. E meus pais estavam dormindo já há muito tempo. Escutava... E parava. E sabe, quando criança, vai aquele ponto de interrogação em cima direto. Você fala, caracoles, o que que tá vindo? Chegou uma hora que eu olhei pelo buraco da maçaneta pra procurar. Aí escutei uma voz que ecoava dentro da minha cabeça, não passava pelo ouvido. Falando, volta pra cama. Velho. Apertou. Eu fui direto, mas eu pulei pra cama e me enrolei. A partir desse momento, eu comecei a ser notado por esses seres. Então, todas as vezes que eu passava pelo corredor, dava pra vê-los entre os quartos, observando quem passava pelo corredor. Eles estavam esperando meu pai. E o pior é que, assim, eles saíam no momento em que meu pai entrava em casa. Então, eu sabia que meu pai tava chegando quando eu via a movimentação desses seres. Caralho, cara. Era incrível.